O vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar fazendo aqui uma tinta piso, tá bom? Caseira, pra gente estar pintando aqui essa calçada aqui, ó. Vamos deixar ela toda pintadinha, mas é uma tinta, pessoal, que a gente vai fazer, que é muito resistente, tá bom? É uma tinta piso que você vai pintar piso, vai pintar laje, vai pintar parede, vai pintar tijolo. Se arrumar minha parede é chapiscada, você vai pintar também. Os material é esse aqui que a gente vai usar, ó. Cimento, pigmento em pó e vamos usar argamassa. Aqui, pessoal, eu estou com 4 quilos de argamassa, tá bom? A argamassa, essa daqui que a gente vai usar é a C3, aí você vai usar 4 quilos. Aqui eu estou usando 4 quilos, aí vocês observam bem a medida, que é pra vocês poderem fazer do jeitinho que eu vou estar mostrando. Aí agora, 4 quilos de argamassa, aí eu vou pôr aqui, ó, pessoal, meio quilo de cimento, tá bom? O cimento é qualquer um, tá? Você vai pôr, tem que ser cimento. Aí eu vou, depois de tudo isso aí, eu vou colocar 1 litro de água. Presta bem atenção na medida da água também. Coloquei 1 litro de água, vou bater bem aqui os ingredientes, aí eu venho com mais 1 litro de água. Então já foram 2 litros de água, tá bom? Então tá aqui, ó, não coloquei todo esse aqui, ainda ficou um pouquinho ainda, mas eu vou colocar ele já já. Então já foi quase 2 litros. Agora eu vou pôr o pigmento, tá bom? Pigmento em pó. Ah, eu posso pôr um pigmento líquido? Pode, pessoal, mas pigmento líquido você vai ter que pôr mais, né, em grande quantidade. É melhor você usar esse em pó. É que eu tô pôr na cor vermelha, mas você pode pôr outra cor. Como aqui não chegou na cor que eu quero, então venho, ponho mais pigmento, tá bom? Pigmento não tem a quantidade certa, não. Você decide aí, ah, eu quero mais vermelho, então ponho mais. Coloquei o restante da água aqui, ó, agora ficou os 2 litros certinho. Vou misturar bem. Tudo batidinho. Aí agora o que a gente vai fazer, pessoal? Eu mesmo não quero que a minha tinta venha ter trincas e nem fissura, tá bom? E eu quero que ela venha ficar bem, ó, venha evitar trincas e sujimento de fissuras. E eu quero que ela venha ficar bem aderente, né, que a flexibilidade dela fica melhor. Então eu vou usar esse produto aqui, esse produto é da Dry Leves. Você encontra ele no site www.escutoveio.com. Ele vai dar resistência, tá bom? Ele vai já deixar a nossa massa já impermeabilizada, tá bom? A nossa tinta, aliás, então é muito legal a gente usar ele, tá bom? Então tá aqui, vou pôr mais um litro de água, tá bom? Então foi 3 litros de água agora. E aí vou misturar bem e já aí venham já, ó. A minha tinta já tá pronta, pessoal. Minha tinta tá pronta já, uma tinta que vai tá bem resistente agora. Aí aqui tá aí seu piso, tá sua calçada, tá bom? Aí então você vai pegar e vai jogar água. Primeiro, usa uma broxinha que nem eu aí, ó. Vem samiando a água aí no piso, molha antes. Lembrando que eu já varri, já foi lavado, tudo isso aqui antes, tá bom? Bom, Romário, eu quero usar na minha área externa, vai. Pode fazer também na área externa. Na minha área interna, pode usar também, tá? Na área interna, pode usar tranquilo. Romário, mas essa tinta aqui é daquelas que cria lodo, cria mofo depois? Não, não vai criar, porque a gente usou o chapisquinho lá, flex, que eu falei pra vocês, tá bom? Ele evita criar também surgimento de lodo, tá bom? Aqui eu tô pintando com a broxa, pra vocês verem o tanto que fica bom, ó. Com a broxa, tá vendo? Se você quiser, eu uso uma broxa. A broxa é pra você pintar aí, se for uma parede, se for um chapisco, tá? Ah, Romário, mas aí eu quero fazer algo mais rápido, tá bom? Porque de vez em quando a minha coluna dá umas dozinhas e tudo, eu não ficar assim abaixado é ruim. É ruim mesmo, pessoal. Por isso que eu já faço aqui, ó. Já mostro pra vocês essa dica aqui, ó. Do rodo, tá? Só não esquece de uma coisa, pessoal. Só vou pedir pra vocês não esquecerem de uma coisa. Pra quem vai usar o rodo aí, tá bom? Porque a gente sabe que o rodo, vocês vão pegar aí emprestado da esposa, né? Então, quando você pegar o rodo, vai lá. Assim que terminar, já vai lá e lava direitinho com a água, tá? Pra não estragar o rodo, tá bom? E também pra depois aí a esposa não ficar chateada, né? Deixa tudo limpinho aí. Olha aqui a finalização. Olha aí a finalização, ó. Eu pintei aqui dos lados, que era só no tijolo a calçada, pintei com a brocha, tá? Olha aí. E aí aqui em cima eu terminei de puxar tudinho com o rodo aí. É o jeito que ficou. Aqui ela já tá seca, mas aqui pra poder usar só depois de 24 horas, tá bom? Que você fazer na sua garagem. Depois de 24 horas você pode subir o carro. Pode lavar. Normal, tá? Pode arrastar móveis. Tá bom? Tá aí, ó. Vocês veem que tem alguns pontos aí que ela ainda não tá seca completamente, tá? Olha aí, pessoal. Fica muito resistente. Nunca mais você vai gastar dinheiro com tinta piso. Tá bom? E rende muito, tá? Essa quantidade que a gente fez aí, rende aí 20 metros quadrados, tranquilo, tá bom? Dá pra você pôr aí, ó. E só puxando no rodo aí, fica muito resistente e muito top. Muito econômico. Você consegue fazer uma lata aí de tinta de 18 litros, consegue fazer aí com 50 reais, pessoal. Então fica muito econômico e fica resistente, tá? Valeu. Não esquece de deixar like, compartilha esse vídeo com um amigo teu e até o próximo.